Eu sou um esforço do meu pé A esquecer seu rosto do que fez E acho que é tão normal E tem que ser louco Tudo é teu gosto, tudo afim Pois tarde quem não gosta de mim É Jogue suas mãos para o céu Quem agradece, mas me acabe se tiver Alguém que você gostaria de Este mês me segue com você Hoje na rua, na chuva, na canela Como uma casinha de cabelo É Jogue suas mãos para o céu Quem agradece, mas me acabe se tiver Alguém que você gostaria de Este mês me segue com você Na rua, na chuva, na canela Ou uma casinha de salve De salve De salve De salve Muito bem aberro E eu escrevi só a música de fascínio pra cantar. Jogue suas mãos pra um céu, é agradecer se acaso tiver. Ao rei que você gostaria de ter, este mês de sempre com você. A rua, a rua, a rua, a rua, a rua, a rua, todo o mar, a viagem, amém. A rua, 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 a Amém.